Fala pessoal, beleza? KF mais uma vez aqui com vocês para o 3 Dungeon Master Sejam muito bem-vindos ao nosso canal E hoje vamos falar um pouquinho desse aqui que é o meu xodózinho Então pessoal, queria abrir esse vídeo mandando um cheiro e um abraço especial para os meus sobrinhos Alexandre e Valentina que descobriram recentemente o canal da gente E o tio está muito feliz que vocês estão assistindo e estão gostando Então pessoal, um cheiro e um abração bem grandão Queria dizer que o tio ainda não está rico não, mas se Deus quiser a gente chega lá, tá certo? E cara, Tina, muito feliz que vocês estão vendo aqui tudo, tá? Então Xandão e Tina, mais uma vez, um beijo bem grandão e um abração bem grandão E vamos estudar para quando vocês aprenderem a ler e escrever, jogar isso aqui com o tio também, tá bom? Outra coisa pessoal, eu estou com esse microfone aqui, estou com o fone do celular Porque o meu microfone mesmo deu um problema e aí eu não sei o que foi Então o que tem para hoje é isso aqui Então eu queria pedir desculpa pelo áudio, mas espero que dê para ficar bacana aí para vocês, beleza? Pois vamos lá Pessoal, o que é e a que se presta isso aqui? Então esse aqui é o Players Handbook, livro do jogador, edição em português É padronizado deles em todas as línguas que eles forem traduzidos, você vai ver esse nome de Players Handbook em inglês, entendeu? E embaixo vai ter as... dizendo em que língua está aquela coisa toda Então vai ser assim, meio que um branding dele, um padrão, assim Então o que é esse livro? É a versão traduzida do livro do jogador de Dungeons & Dragons, trazido para o Brasil aqui pela Galápagos Jogos Foi lançado ano passado, no segundo semestre, eu vou botar a data aqui, o mês, tá certo? É, esse aqui já é a segunda reimpressão, não foi nem da primeira porque eu não consegui Mas é o primeiro também de três livros do core central do D&D Que é o livro do jogador, o livro do mestre e o livro dos monstros E além do Star T7, esse aqui é outra forma de também você começar no RPG, é uma boa forma É também uma das formas de você entrar também, né, começar no D&D, beleza? Então pessoal, falando um pouquinho aqui sobre o material físico do livro, né É um material de altíssima qualidade, é capa dura, né? Capa dura, colorido, diagramação boa, qualidade da impressão excelente, encadernação também muito boa Encadernação costurado, né, só colado, tá certo? Em relação ao material original em inglês, não deixa absolutamente nada a desejar A qualidade é muito boa, talvez uma leve diferençazinha muito discreta do tom das cores e aquela coisa toda Mas eu acho que se você botar os dois livros lado a lado e cobrir a parte, obviamente, que está traduzida aqui em português Você não vai ver diferença, ninguém vai conseguir distinguir Tem uma pequena diferença aqui do logo que tem aqui da Guildforce 9, aquela coisa toda Mas, como eu disse, são só filigramas, nada que vai deixar, vai comprometer a qualidade do material Então, em termos de material físico, deixa absolutamente nada a desejar do original e a qualidade é excelente Agora, pessoal, falando um pouco aqui em relação ao conteúdo, né? Então, é um livro traduzido, certo? Então, pela tradução você pode perder algumas coisas ou não Mas do que eu já li desse livro aqui, eu não li todo, obviamente, ainda não Mas do que eu já li dele, eu não percebi nenhuma perda importante de significado, nem nada assim Tem uma pequena... Todos esses livros aqui da Wizards, aqui embaixo, eles têm um pequeno disclaimer, né? Que é um aviso E aí é sempre uma piadinha, uma brincadeira E eu acho que essa piada perdeu um pouco o sentido com a tradução Isso, obviamente, não é culpa do tradutor É porque acaba se perdendo esse tipo de coisa, é normal Mas, assim, a tradução ficou muito boa Exceto umas frescuras minhas por conta de questão de hábito mesmo de gente ver Porque eu já usava uns termos em inglês Tipo, Ranger ficou patrulheiro e tal Tipo, Bug Bass, ficaram Bugursos Mas, assim, não é nada que estraga o livro, não é nada que estraga o material Então, o pessoal da tradução tá de parabéns Porque eu achei que ficou muito bacana, tá certo? Como eu disse, são 320 páginas Exatamente o mesmo número de páginas do material original, tá certo? O livro tem uma introdução que vai tecer alguns comentários gerais Sobre o que é o RPG, qual é a intenção do jogo Não é aquela competição, aquela coisa toda Sobre o mundo de magias É pra pessoa que não conhece, então tem uma introdução Tanto no RPG como no sistema da quinta edição Que é um pouquinho diferenciado dos outros Então vai falar um pouquinho sobre vantagem e desvantagem Vai falar um pouquinho sobre magias Vai falar também um pouquinho sobre os três pilares Três pilares do jogo, né? Que são a exploração, a interpretação e o combate Não sei se tá nessa ordem do livro, mas são basicamente esses três Aí a gente parte pra parte 1 do livro, né? Que seria o quê? A criação do personagem Então são seis capítulos falando sobre a criação do personagem Então vai te orientar como escolher a raça desse personagem Vai te orientar a classe desse personagem Então a parte 1, pessoal, vai vir com seis capítulos Te ensinando e te mostrando como criar esse personagem Pra você escolher a raça, a classe, antecedentes, talentos, perícias, equipamento Essas coisas todas Então a parte 1, ela te guia e te orienta a criar esse personagem Aí chega a parte 2 Parte 2, ela já te orienta a como utilizar esse personagem Ela vai falar sobre como utilizar os atributos Como realizar o combate E vai falar também sobre como se aventurar Do que é a aventura, aquela coisa toda Então a primeira parte ensina a criar o personagem A segunda parte ensina a utilizar esse personagem A terceira parte a gente vai falar sobre magia Vai falar um pouquinho sobre o que é a magia no D&D Sobre os efeitos da magia Sobre componentes, verbal, gestual, somático Não somático, gestual é somático Material, então verbal, somático e material Vai falar um pouquinho sobre feitiços que você pode fazer ritualístico Aquela coisa toda E obviamente as listas de magias pra cada classe Bruxo, magro, feiticeiro, clérigo, aquela coisa toda No final você ainda tem uns apêndices Você vai ter um apêndice falando sobre aquelas condições Também a gente já falou no kit tradutório Sobre estar derrubado, constrito, restrito, agarrado Aquela coisa toda Está confuso, está desmaiado, aquela coisa inconsciente Então vai falar dessas condições Vai falar também do multiverso, dos planos de existência Plano material primário Plano negativo, plano positivo da terra, do fogo Aquelas coisas, da lei mental, né, do fogo Aquela coisa toda assim Vai falar um pouquinho sobre os deuses, sobre as divindades E mais à frente ainda Você vai encontrar algumas criaturas Tem alguns monstrinhos ali Mas a maioria deles que eu percebi são animais Tem um esqueleto, tem um diabrete Um zumbi, não lembro Mas por exemplo, não tem nenhum dragão Então são monstros mais simples Esses monstros que os personagens talvez encontrassem, né Ou combatessem mais nos seus níveis mais iniciais Está certo? Mais à frente você vai ter um pedacinho falando sobre leitura inspiradora Então sugestões de livros Aquelas coisas que você pode estar lendo, estar consumindo Para ter inspiração Tanto para criar o seu personagem Como obviamente para mestrar E também temos uma cópia da ficha em branco Para você xerocar e fazer a sua cópia Obviamente que essa ficha você pode pegar ela online Que eu já falei várias vezes Tem vários locais que você pode pegar essa ficha online Inclusive fichas em que você pode escrever, né Editar ela no computador E imprimir ela já com todos os dados Então é legal ter a ficha Mas não tem tanta relevância não E é isso aí Esse é o conteúdo do nosso livro aqui Eu vou primeiro então O que você quer fazer? Eu jogo norovírus na boca do couro jurso Vamos então, pessoal As nossas considerações finais É um livro de altíssima qualidade Seja qualidade gráfica, física Seja qualidade do conteúdo A tradução ficou muito boa É só implicância minha Aquelas besteiras que eu falei mesmo assim Mas a qualidade ficou muito boa Então mais uma vez Parabéns ao pessoal da tradução Cara, pessoal, né? Cara não, pessoal Não sei se são homens ou mulheres Não sei, mas parabéns pessoal Ficou muito massa Não deixa absolutamente nada a desejar Da qualidade do material original em inglês Tá certo? E assim Se você comprou e já utilizou o Star T7 Esse aqui é o caminho natural a seguir depois Então você usou o Star T7 Já evoluiu suas personagens Já se divertiu Já usou a aventura, aquela coisa toda Você quer ter outras opções de classes Quer ter outras opções de raças Outras opções de talentos De antecedentes, aquela coisa toda O livro do jogador Ele vai complementar e expandir Esse seu jogo Então esse aqui é o caminho natural Depois desses kits improdutórios Então quem quiser Se aprofundar mais no jogo Tá aqui Esse aqui é o caminho Esse aqui é o primeiro De três livros fundamentais Do core, do D&D O livro do jogador O livro dos monstros O livro do mestre O livro do jogador foi lançado Como eu disse No segundo semestre do ano passado O livro do monstro Não sei se foi no começo desse ano Foi finalzinho do ano passado E tem dois ou três dias Que foi lançado o livro do mestre Agora, né Então Já tem esses três livros lançados Eu ainda não adquiri os outros dois Quando eu conseguir Eu vou mostrar aqui pra vocês também E com esses três livros Você teria o núcleo central do jogo Pra quem vai ser só jogador Quem só tem intenção de jogar Esse livro aqui é o suficiente Tá certo? Se você vai mestrar Então é interessante você ter acesso Aos outros dois livros Porque vai engrandecer demais O seu jogo Vai lhe ajudar muito Tá? Diferentemente Do Starter 7 Esse livro do jogador aqui Com essas regras e tudo mais Ele não tem tesouro Ali tem tesouro Mas aqui não tem tesouro Então se você quer ver tesouro Você vai ter que encontrar No livro do mestre Aqui tem algumas criaturas Mas seriam criaturas mais simples Que você só vai utilizar Nos níveis mais iniciais Pros seus jogadores Mas ali no Starter 7 Você encontra também Aventura Vamos dizer Esses monstros um pouco mais evoluídos também Então é aquela coisa Uma coisa complementa a outra É o caminho natural Como eu falei Obviamente que nesse segundo semestre Agora em 2020 A Galápagos tem Programação para fazer Alguns lançamentos Vai ter aquela Primeira campanha Que ela vai lançar Diferente da Versão americana Ela vai lançar A primeira campanha Que ela vai lançar Vai ser do Castelo Ravenloft Que tem uma pegada mais sombria Mais horror Aquela coisa toda Mas ela também está programada Lançar tanto o Sword Coast Guide Não sei o que lá Que o pessoal chama de Swag Skag Mas eu não sei Como é que vai ficar A tradução Deve ser então Guia da Costa da Espada Aquela coisa mesmo E também vai ter o Guia de Xanathar Guia de tudo De Xanathar Aquela coisa toda Não sei se vai ter o livro do Volo Não me lembro agora Mas pelo menos esses dois Já dão muitas opções De interpretação De regras alternativas Para classes Monstros Aquela coisa toda Então são dois livros Muito bons Então assim Se você quiser Está sempre expandindo O seu jogo A Galápagos está empenhada Nisso aí Pelo que a gente está percebendo E pelo menos inicialmente Agora a gente vai ter Três grandes lançamentos Que seriam O Ravenloft O Sword Coast E o Xanathar Então quem quiser Entrar nesse mundo aí Vale a pena Como um colega nosso Amigo nosso O César Está empolgadíssimo Está consumindo tudo Então César O Xanathar e o Sword Coast Eu recomendo com toda a força O Ravenloft É uma coisa mais de nicho Mas é muito bom também Que eu já li o meu Então pessoal Esse aqui Está custando R$149 Na Amazon americana Tem um link aqui embaixo Quem puder ajudar Obrigado Mas Na Amazon americana não Na Amazon brasileira Que ainda tem a opção De parcelamento E muito provavelmente Você consegue frete grátis Pelo valor Se não com alguma coisa A mais você consegue Ou se você tiver o Prime Você também consegue A versão em inglês Dele também Na própria Amazon brasileira Está de R$177 Então eu acho que A versão traduzida Mais barata Com certeza é muito Mais interessante Como eu disse Tem a opção do Star T7 Que é um pouquinho mais barata Aquela coisa toda Mas fica de cada um O que é que interessa Mas o Star T7 Sempre vale a pena Só pela aventura dele Para mim Só pela aventura dele Ele já vale muito a pena Sem falar que vem com os dados Existem outras alternativas Porque por exemplo Se você tiver o Star T7 Você pode buscar o Basic Rules Que é um PDF Que é disponibilizado de graça Pela Wizards E esse PDF vai Com as quatro classes básicas Que é o que? O guerreiro O mago O ladino E o clérigo Pode com regras Para você evoluir Essas classes Do primeiro ao vigésimo nível Com magias Com tesouros Com monstros Tá certo? Então ele é um pouco Mais completinho Só que obviamente Em inglês Não tem versão Até onde eu sei Traduzida oficial Então existem versões Traduzidas extra-oficiais Mas aí eu não sei Da qualidade da tradução Eu acho que eu nem baixei Ele em português Então eu não sei como é que tá Mas se você quiser aprender inglês Eu acho que não tem forma melhor De aprender inglês Do que você aprender outra língua Com uma coisa que é divertida Então se você quiser Cara, eu recomendo também Vocês darem uma olhada No Basic Rules Se vocês se interessarem Aí vocês se programam Para adquirir o livro do jogador Que obviamente vai ter mais classes E mais raças Pessoal, eu acho que é isso aí É um livro bom Um livro bacana Eu estou muito feliz Com a minha aquisição Gostei muito Vai facilitar muito Quando a gente voltar A se encontrar nas mesas Para jogar Para algumas pessoas Terem o livro em português Para folhear e ler Obviamente em português Fica muito mais fácil E eu recomendo Se eu tivesse que dar uma nota De 0 a 5 estrelinhas Eu daria uma nota de 5 Obviamente que tem um preço Mas eu sou apaixonado Então eu tenho um viés Mas eu adoro Então recomendo Quem quiser Vale a pena Beleza? Falei demais já Chega por hoje Até a próxima Um abraço muito grande Obrigado a todos Por nos aturarem Sei lá E espero revê-los na próxima Até mais Abraço Tchau